A Associação Cristã de Moços é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e reúne pessoas sem distinção de raça, posição social, crença religiosa, política ou de qualquer natureza. A ACM atua no Brasil há 125 anos e tem como principal objetivo o desenvolvimento integral de pessoas. A Associação surgiu em 1844 por iniciativa de um jovem chamado George Williams, em Londres, na Inglaterra. No Brasil, sua história tem início em 1893, com a implantação da primeira ACM na cidade do Rio de Janeiro. Hoje atua em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Distrito Federal e em mais de 100 países pelo mundo. Inaugurada em 21 de abril de 1951, a ACM Minas Gerais desenvolve em sua unidade localizada no bairro Caissara, em Belo Horizonte, programas sociais que ajudam na conquista de autonomia, resiliência, sustentabilidade, no protagonismo e no enfrentamento da exclusão social. Atendemos crianças, adolescentes e idosos através de serviços que incluem o atendimento psicossocial e a prática esportiva, visando a integração social dessas pessoas. Atualmente, são desenvolvidos dois importantes programas. O programa Abrindo Caminhos Através do Esporte, Passe e o Ativa a Idade. O programa Passe trabalha com crianças e adolescentes, oferecendo assistência pedagógica, prática de esportes, aulas de inglês, formação humana e atendimento psicossocial. Já o programa Ativa a Idade proporciona aulas de ginástica e hidroginástica, rodas de conversa e vivência para a terceira idade. Para desenvolvermos as atividades, contamos com uma ampla estrutura física de 4.100 metros quadrados, que inclui piscina aquecida, quadras e uma grade esportiva diversificada. ACM Caixaras. O ATET 292 Caixaras, Belo Horizonte, Minas Gerais. Contamos também com uma área de camping, que fica a apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte, com acesso à Caixoeira Velda Noiva, que faz parte do Circuito do Parque Nacional da Serra do Cipó e da Estrada Real, um dos locais mais procurados para visitação no Brasil. Oferecemos aos visitantes estrutura completa para acampamento, Aluguel de chalés. Lanchonete, Restaurante, Vestiários, Campo de Futebol, Piscina Natural, Sem falar da natureza exuberante. Quadras de Areia. Em João Monlevade, através de parceria com uma instituição de ensino, ofertamos à população local 40 bolsas de estudo para um nível fundamental. É neste contexto que a ACM desenvolve suas ações, gerando recursos financeiros que são aplicados em sua totalidade nos programas sociais. Há mais de 170 anos, a Associação Cristã de Moços vem sustentando sua missão e buscando cada vez mais contribuir para a transformação ativa de vidas humanas. Conheça nossos programas e serviços e venha fazer parte da mudança que queremos para o mundo. ACM Velda Noiva. Rodovia MG 010, número 2402, Santana do Riacho, Minas Gerais. Telefone 31 3412 7818.